Não sei porquê, tu me amas tanto assim Apaguei minha história, me afastei do teu jardim Pedia água, ninguém me dava de beber Sentia fome, assistia minha alma falecer Por isso que desci do céu Acendi a minha luz, te procurei Eu te procurei, que bom dia que te encontrei Por isso aqui no céu dei uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dráquima estou escrevendo Não sou mais uma dráquima perdida Teu amor iluminou toda a terra Até encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter tamanha explicação Não és mais uma dráquima perdida Esse dia indivíduo que eu revirei Revirei o mundo inteiro Até encontrar o seu coração Uma terra tão pequena Que pra mim valeu até O valor de uma alma Que é toda a minha explicação Por isso que desci do céu Acendi a minha luz, te procurei Que por isso que desci do céu Que por isso que desci do céu Que por isso que desci do céu dei uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dráquima estou escrevendo Não sou mais uma dráquima perdida Teu amor iluminou Toda a terra até encontrar o teu coração Uma pedra tão pequena Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter tamanha explicação Não és mais uma dráquima perdida Desse dia indivíduo que eu revirei o mundo inteiro Até encontrar o teu coração Uma pedra tão pequena Que pra mim valeu a fé O valor de uma alma Que é toda a minha explicação Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és teu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és teu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Consumada está Filha eu te amo Filha eu te amo Filha eu te amo Filha eu te amo